Os alunos dos cursos de farmácia e biomedicina da Unifev realizaram durante três meses os projetos, as atividades socioeducativas e prevenção à saúde. As ações são de responsabilidade social e beneficiaram pelo menos 100 alunos da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. A instituição atende crianças com idades entre 2 e 14 anos a quase 30 anos na cidade. Essa é uma das ações do Programa de Responsabilidade Social da Unifev que busca contribuir para o desenvolvimento social e aproximar os alunos da comunidade. Para a população que é atendida, eles têm um ganho muito grande e para a faculdade é fundamental porque os alunos são inseridos na comunidade, é um laboratório para os nossos alunos e é o público que eles vão atender depois, é a população que eles vão atuar. Para os coordenadores dos cursos, é uma grande oportunidade para os alunos colocarem em prática o conteúdo visto em sala de aula. Nós procuramos aí, junto com essa ação de responsabilidade social, também incorporar o ensino e também incorporar a extensão, que são práticas comuns de um centro universitário. Os alunos, eles ficam super empolgados, eles vêm aqui e desenvolvem, são atividades lúdicas, e essas atividades, elas, ao mesmo tempo que nas brincadeiras, eles estão desenvolvendo também alguns processos de como lavar as mãos, como pentear o cabelo, então, na verdade, é uma atividade sócio-educativa mesmo. Para o presidente da associação, ações como esta da Unifev ajudam ainda mais as crianças. A presença deles aqui na área médica, nos exames que procederam, no trabalho que fazem com a farmácia e com o curso de bioquímica, vem complementar essa atividade. Então, a criança, além de receber os fatores que já recebeu na entidade, também são tratados clinicamente pelo apoio que vem da Unifev. Os coordenadores acreditam que mais atividades como esta possam ser desenvolvidas em outras instituições da cidade. Para saber mais, é só entrar em contato com a Unifev pelo telefone 17-3405-9999.